Um desvio de cerca de 1,8 bilhão de reais teria sido detectado pelo Gaeco, que é um grupo especial de investigações ligado ao Ministério Público do Estado do Piauí, que evidentemente articula-se com outras instituições. E aí uma operação foi montada, isso foi no sul do Estado do Piauí, envolvia contratos e licitações. Seis cidades, pelo menos do Piauí, tiveram alvo dessa operação, pessoas contra quem se cumpriu mandados. Eu vou ao vivo com o Tiago Mello, que traz detalhes para nós, porque agora há pouco houve uma coletiva do Ministério Público para explicar como foi esse trabalho de investigação, né Tiago? Boa tarde. Olá Joelson, boa tarde a você e a todos. Todos isso, detalhes da Operação Primos, que tem à frente o Ministério Público, através do Gaeco, e também a Polícia Civil, através do Greco, com um delegado cedido especialmente para essas investigações, que é o delegado Ian Braine. Mas essa apuração também tem o apoio do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria Geral da União. No foco, a Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. Denúncias que começaram a chegar há cerca de um ano e passaram a ser apuradas dão conta que a Prefeitura firmou diversos contratos com empresas de fachada para a realização, por exemplo, de limpeza pública e construção de obras como pontes. Só que essas empresas não teriam capacidade técnica para executar esses serviços. Ainda assim, recebiam dinheiro público por eles. O Ministério Público não consegue nem mensurar quanto foi movimentado por este grupo durante o tempo de atuação que, pelo que foi levantado, um esquema que já se arrasta desde o ano de 2013. E também não é possível mensurar a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com esse dinheiro. Mas sabe-se que, entre os beneficiados, há políticos, familiares, empresários e servidores públicos. Com base em tudo o que foi produzido em termos de provas, o Ministério Público e a Polícia Civil representaram, solicitaram à Justiça que decretou 41 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva, que foram cumpridos ontem, ou pelo menos se reuniu aí, mais de 100 agentes públicos para o cumprimento desses mandados em 6 cidades, do Piauí, da Bahia e também do Maranhão. Ouça o que disse o promotor, coordenador do GAECO, Cláudio Soeiro, acerca desta atividade. Ao todo, foram cumpridos, aliás, foi declarada a prisão para cumprimento de 3 mandados de prisão, 5 medidas cautelares diversas da prisão e 41 mandados de busca e apreensão. As buscas e apreensões, elas ocorreram aqui na cidade vizinha de Timó, Maranhão, em Teresina, no município de Baixa Grande do Ribeiro e no município de Ribeiro Gonçalves. Eu queria aqui já externar meus agradecimentos aos colegas da Bahia, que foram cumprir mandados lá na cidade de Campanegro de Luz, no endereço de um dos alvos da nossa operação. E lá nesse local, inclusive, foi arrecadado, foi feita a maior apreensão de dinheiro. Em termos de patrimônio dessa organização criminosa, nós já conseguimos bloquear, em termos de bens, algo aproximado de R$ 1.800.000,00. E na data de ontem, foi apreendido, em dinheiro, em espécie, um total de R$ 210.197,00, sendo R$ 198.185,00 lá na cidade de Campanegro de Luz, no endereço de uma das empresas da aula da investigação, e R$ 12.012,00 em um dos postos de combustível, esse também é objeto de investigação. Documentos também foram apreendidos. Então ficarão sob a análise aqui do GAECO, do Tribunal de Contos, e talvez da CGU também, para podermos concluir a investigação. Um dos contratos que foram firmados pela Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro, segundo o que foi relatado aqui pelo promotor e pelo delegado que participaram da coletiva, tinha como objeto a construção de uma ponte. E, de acordo com eles, a empresa responsável recebeu o dinheiro pela obra 15 dias após assinar o contrato, sem ter entregue o objeto, sem ter feito a ponte. Diversos documentos foram apreendidos pela polícia e pelo MP, durante o cumprimento das buscas e apreensões. A polícia e o Ministério Público dizem que esta fase é também para a construção de mais provas dentro desta investigação, e essa apuração vai continuar. Ouça aí o que disse o delegado Ian Breiner, da Polícia Civil, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Esta investigação dura aproximadamente um ano, onde se apura os crimes narrados pelo Dr. Claudio Soeiro. E tivemos resultados relevantes, como o Dr. Claudio disse, no município de Campo Alegre de Luz, foi apreendido aproximadamente 200 mil reais em espécies. Tivemos a pressão de armas de fogo também no município de Baixa Grande do Ribeiro. E agora a gente está no prazo para concluir essas investigações. Lógico que do desnobramento dessa documentação, de dispositivos eletrônicos aprendidos, na data de ontem, podem revelar o envolvimento dos investigados em outros municípios, mas nesse fato específico a gente agora está na reta final de concluir essas investigações. Todos foram aprendidos também diversos celulares, notebooks, dispositivos de armazenamento de mídia, como HDs, CDs e pendrives, que serão analisados pela equipe técnica. Os crimes atribuídos aos investigados, desvio de recursos públicos, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. Importante dizer que o Ministério Público e a Polícia pretendiam cumprir três mandados de prisão preventiva, e nenhum dos alvos foi localizado. A polícia e o MP estão apurando agora a possibilidade de vazamento da Operação Primos. Segundo os esclarecimentos que foram dados aqui, um dos mandados de prisão seria contra uma pessoa com prerrogativa de função, um outro mandado de prisão contra um ex-gestor e o terceiro mandado de prisão contra um empresário. Nossa equipe apurou que o mandado de prisão preventiva contra essa pessoa com prerrogativa de função é contra o prefeito José Luiz, do município de Baixa Grande do Ribeiro, que agora, junto com as outras duas pessoas, é considerado foragido. Joelson. Obrigado. Tchau, tchau.